Música Olá pessoal, tudo bom? Eu espero que sim Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Joelma do canal Joel Angel Almeida E hoje eu vou começar mais um vídeo com a ajuda de Deus Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um nhoque de arroz E se você quiser aprender, ficam aí, tá bom? Ó, liga pra essa cara que não, que eu acordei agora, tá? No dia 7 de setembro, tá? E viva o Brasil e viva a independência É... Eu acordei, só tomei um... Lavei o rosto, couvei o dente E passei um bloqueador, porque o bagulho tá quente, hoje tá quente Prendi o cabelo assim, ó Tô aqui com essa cara de tacho pra fazer uma receitinha pra vocês, tá bom? Se você quiser ver, bora lá comigo Mas olha, se você estiver vendo esse vídeo e não for inscrito no meu canal Se inscreva aqui no botãozinho aqui abaixo, tá? Deixa aquele like, comenta o que vocês acharam da receita E também ative o sininho pra que quando eu postar um vídeo Você for notificado que eu postei mais um vídeo, tá ok? Bora lá? Então pessoal, pra receitinha de hoje eu vou usar esses ingredientes Aqui eu tenho equivalente a duas xícaras de farinha de trigo Qualquer marca, tá? Aqui eu tenho uma xícara de leite, se necessário eu ponho mais Aqui eu tenho sal Uma pedra de caldo de quinoa, tá? Sabor carne Aqui eu tenho um ovo Aqui eu tenho equivalente a duas xícaras de arroz E o tempero é a gosto Eu vou colocar só cebolinha Tá? E os ingredientes são mais ou menos assim, ó São duas xícaras de arroz, que é esse daqui São uma unidade de ovo, que tá aqui Uma colher de sal, que eu vou colocar aqui o necessário, tá? O leite, mais ou menos uma xícara, se necessário E o óleo pra poder tá fazendo, tá? Mas vamos lá, uma colher de óleo, tá bom? Que vai aqui dentro também, a colher de óleo Então vamos lá, começar a receita E eu vou fazer tudo aqui no liquidificador Então, pessoal Eu vou colocar isso aqui tudo pra cá Pra dar início Eu vou colocar primeiro aqui o leite Agora eu vou colocar aqui o ovo Um ovo Eu vou colocar aqui o tempero, que é a cebolinha E uma pedra de caldo de quinoa Em barra ou em pó Se você não tiver, pode substituir pelo savão também Eu vou colocar aqui o arroz Aqui tem duas xícaras de arroz, tá? Eu vou pôr aqui dentro Se necessário, mais leite eu vou pôr Por enquanto aqui tem uma xícara E aqui tá o sal Eu vou colocar aqui Não vou colocar muito Que depois ainda vai o molho E o molho aí pode salgar, tá? Colocar aqui as duas xícaras de farinha de trigo E o óleo que eu vou usar Eu vou usar aqui o azeite, tá? Uma colher Agora eu vou pegar a base do meu liquidificador E eu vou poder bater Então pessoal É, eu vou colocar aqui, ó Olha gente O meu liquidificador Ele deu uma leve trincadinha Na parte de baixo E ele tá vazando Eu vou ter que comprar outro desse Mas dá pra poder usar por enquanto Tá? Pessoal, eu vou acrescentar Mais um pouquinho de leite aqui, tá? Por isso eu dou uma mexidinha Pra ele mexer aqui Chegar até o fundo Porque Ele não mexe Não bate Pessoal, eu já bati, ó Ele ficou assim, sabe? Não ficou muito bem batido, não Então, tipo assim Eu vou dar tipo uma dica pra vocês Deixa eu virar a câmera aqui É, eu vou dar tipo uma dica pra vocês Quando vocês for bater ele Você bate primeiro os líquidos Tipo assim É, o leite O ovo E depois bate o arroz Pra depois colocar a farinha Tá bom? Uma dica Porque eu fiz meio que errado Agora eu vou colocar aqui nessa panela Vou despejar toda aqui, ó Eu vou despejar aqui e volto Tá bom? Agora eu vou acender o fogo E vou mexer ele aqui Até ele cozinhar Desprender do fundo da panela Cozinhar, desprender Fica tipo a massa da coxinha, sabe? Que dá pra gente moldar Aí depois é só enrolar Eu vou mexer ele aqui E na hora que ele estiver no ponto certinho Eu volto Então, pessoal Esse aqui é o ponto, ó Quando ele desprende da panela Tá vendo, ó Esse é o ponto que ele tem que ficar Agora eu vou deixar Eu vou desligar o fogo Vou deixar ele aqui Enquanto isso eu vou lavar ali O lugar onde eu vou sovar ela E enrolar Eu vou deixar ele aqui Então, meninas Eu já acabei de fazer aqui, ó Eles ficaram afins Ficou muito bom Minha filha já tá fazendo alguns ali E eu vou lá levar eles pra cozinhar Pra vocês verem Então, pessoal, ó Minha filha já tá colocando aqui pra mim, ó Ali já tem alguns, ó Que já foi fazendo E aqui tem mais esses aqui, ó Eu vou colocando Se já for subindo Eu vou tirando E eu vou mostrando pra vocês, tá? Tá quase pronto ali, ó Eu coloquei pouca água Pra não demorar muito Pode pegar Então, pessoal, ó Eles ficaram assim, tá vendo, ó Agora, na mesma panela que eu fiz Eu só joguei a água E vou fazer o molho aqui, tá bom? Música 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 Pessoal, meu molho ficou assim, ó Olha Molho bonito, olha Tá vendo? Ficou desse jeito O meu inhoque tá aqui pronto Deixa eu levantar mais Coisa pra vocês Então, pessoal Eu vou colocar aqui agora O molho Tá? Meu inhoque Música 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 E agora eu vou colocar o queijo ralado Olha Tem gente que tá ali, ó De olho Sabe por quê? Ela adora queijo Música Aí Agora eu vou levar pra dar uma gratinada nesse queijo aqui E volto Olha, pessoal E assim ficou meu inhoque De arroz, tá? Eu coloquei esse queijo aqui Ai, tá quente Coloquei aqui pra poder gratinar lá O fogo já gratinou E agora eu vou experimentar Pra Vocês verem Vou pegar aqui uma salada Eu vou experimentar aqui pra vocês verem Pra mim ver o sabor que ficou Vou pôr aqui um pouquinho de salada De alface Só o alface Porque eu amo alface E vou experimentar Então, pessoal, ó Eu vou experimentar aqui agora Pra vocês poderem Hummm Gente Que delícia Que delícia Assim ficou meu inhoque Tá? Eu espero que vocês tenham gostado Eu não vou nem aparecer Porque eu tô coisada Olha aqui Eu nem vou aparecer Porque eu tô toda descabelada E com a boca cheia Eu espero que vocês tenham gostado Tá? Quem gostou, curte Quem não for inscrito no meu canal Se inscreva Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau